Na próxima segunda-feira, 13 de dezembro, será realizada em Ouro Preto a Conferência Municipal de Educação 2021. Mais informações com o repórter Alan Almeida. A conferência acontece nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, de 8h30 da manhã às 6h da tarde, de forma remota. Para participar, é necessário o preenchimento de uma ficha eletrônica. Serão temas diversos e palestras em sete salas disponibilizadas para os participantes.